E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui na parte do vídeo especial né galera Galera esse vídeo aqui, deixa eu explicar pra vocês senão vocês não vão entender nada Lembram né que eu tinha dito que o Fabiano ia fazer um vídeo lá deles andando lá, com o pai dele dirigindo e tal e tal e tal Então galera, ele fez um vídeo, ele foi viajar essa semana, não não foi a semana passada, já faz tempo já Ele foi viajar e ele fez, eu pedi pra ele gravar lá, ele fez um monte de vídeo, fez várias gravaçõezinhas lá E ele me mandou e eu achei que seria legal assim colocar aqui na parte de vídeos especiais Porque ele tem uma parte que ele gravou galera, que nossa senhora, dá até arrepio Vocês vão ver, eu vou editar aí agora o vídeo, quer dizer, eu já editei né, eu só tô apresentando aqui só pra vocês E viajou ele, o pai dele e o tio dele, o pai dele não tá dirigindo ainda muito bem porque ele ainda tá de amuleto e tal Eu não sei se é amuleto ou muleta que fala, acho que é amuleta, eu acho que é Se não for também tanto faz, vocês sabem, é aquele bagulho lá que você apoia né Então, o pai dele não tá dirigindo ainda muito bem porque ele ainda tá de amuleto Só que é o tio dele que tava dirigindo e ele fez os vídeos aí de qualquer jeito, ficou bom, ficou bom galera E espero que vocês curtam aí e assistam agora aí E dê um joinha também né, que eu aposto que vocês vão curtir E é isso pessoal, até o próximo vídeo, falou, fui, tudo de bom E é isso pessoal, até o próximo vídeo E é isso pessoal, até o próximo vídeo E aí, foi, foi, foi E aí, foi, foi... E aí, foi, a gatona viu Aqui, o peruca, tá alegre Vamos lá, vamos lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aí vai ficar tudo do seu lado É nóis tudo Não, só que é isso Não, não, tem que dar um toque ali Cadê o carro na cabeça O que? O que descer, não puder Vem Faz uma caça aqui Faz o carro lá, ó Uma caça ali É É É É É É É É Cadê o Cadê o carro? Vá no saco, vá no saco Está explotivado Onde está engatado lá? Está engatado Está engatado Dá para esticar aí lionel �י telephone Lobso barisy Reposição ガir bor anders flores bar Tchau, tchau. 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 Tchau.